Olá, minha turma! Eu normalmente chamo de meninos, com todo o carinho que a gente tem pelos alunos do nosso curso de especialização em inovação em mídias interativas. Então, nós estamos aqui com a professora Emília, professora coordena Proine, que é o nosso programa de incubação de empresas aqui da UFG. Quero de início agradecer a presença, a disponibilidade de falar um pouquinho aqui com a gente sobre as ações do Proine. E eu começo com essa pergunta, o que é exatamente o nosso programa de incubação de empresas da UFG? Primeiramente, olá a todos, também vou me referi-los, como meninos, que é como eu me refiro aos empreendedores lá da incubadora. Então, o programa de incubação de empresas é um programa voltado a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas. Nós estamos agora passando por uma alteração, porque quando a gente fala criação e desenvolvimento, nós estamos falando que eu vou apoiar dois tipos de empresas. Projetos que vão gerar empresas, que são projetos startups, projetos iniciantes, e projetos também de empresas que já estão em desenvolvimento. Então, a gente tinha essas duas vertentes. Só que agora a gente está abrindo mais o leque da incubadora, que é trabalhar a formação empreendedora, atitudes empreendedoras nos estudantes. Para que aquele cara, quando ele sair da universidade, ele tenha um perfil diferente. Independente dele ir para a incubadora, com um projeto para desenvolver um novo negócio, ou se ele vai para o mercado com esse projeto, com essa nova empresa, para trazer e gerar novos empregos. Ou então, que ele vai para uma empresa e tenha um diferencial, que ele tenha um perfil diferente, que ele seja um empreendedor, um intraempreendedor. Que ele possa desenvolver as atividades dele com um perfil diferenciado, que busque, que tenha mesmo a questão do empreendedorismo na veia. Quer dizer, o PROIN atua, então, em praticamente duas vertentes, desde uma formação de um agente empreendedor até a incubação, de fato, de projetos. É isso? Então, o foco nosso agora é esse. Formar, fazer essa formação nos estudantes e também prepará-los também, se ele quiser abrir um novo negócio, se ele tem um produto inovador, um serviço inovador, a incubadora vai apoiar o desenvolvimento desse novo produto ou serviço. Emília, a partir disso me veio uma questão que é a seguinte. Enquanto incubadora de empresas... Normalmente, os empreendedores buscam a incubadora para, enfim, dar vez e voz às suas ideias. Enquanto formação, o movimento tende a ser quase contrário. A incubadora é que vai até as articulações de ensino para que esse tipo de fomento se dê, esse tipo de estratégia se dê. Quais são as estratégias que o PROIN tem utilizado ou tem pensado para essa formação? Então, agora nós estamos implantando um processo de células de pré-incubação, que a gente está chamando de empreende, o FG empreende, onde nós vamos trabalhar nas unidades acadêmicas essa formação empreendedora. Então, nós queremos estar perto dos alunos, para que eles conheçam a incubadora, que ele tenha conhecimento dessas atitudes, como desenvolver essas atitudes. Porque, às vezes, o pessoal fala que o empreendedor é nato e nem sempre a gente pode desenvolver essas atitudes. É só você estar em um ambiente propício a isso. Então, assim, a gente está trabalhando, né, esse UFG empreende, que vai começar em duas unidades da universidade, né, vai ser dois projetos pilotos. Vai ser um na FAV, né, na Faculdade de Artes Visuais. Contaremos, né, com o apoio de vocês e no Instituto de Informática. Então, assim, é meio que, não foi nada assim, falar assim, ai, teve essa escolha, né, mas é porque a gente viu que o pessoal abraçou mais, né, essas duas unidades abraçou mais essa causa e isso depois vai ser replicado para as outras unidades. Então, a intenção é fazer essa formação para que ele venha ou ir para o mercado, como, né, trabalhando em uma empresa, ou, por que não, criar o seu próprio negócio também. E essas ações, elas estão, elas acompanham atividades de ensino ou de extensão? Os dois, né, porque, por exemplo, nós vamos trabalhar e a ideia é que esse programa, depois ele vire um núcleo livre. Então, assim, para que tenha oportunidade de ter uma abrangência maior. O que a gente sabe é o seguinte, que a maioria dos núcleos livres que são abertos com esse foco do tema empreendedorismo e inovação, muitos alunos ficam de fora, porque o número de vagas abertas não tem, não atende. Então, a ideia é transformar esse, né, num núcleo livre e que mais professores possam, né, abraçar essa ideia, né. E também uma coisa interessante, que aí falando de professores é o seguinte, nós estamos com um projeto de formação do professor para que ele ministre, né, dentro das suas aulas, ele possa falar para o aluno sobre essa questão de empreendedorismo. Então, nós estamos com um projeto também que está em implantação, que é da formação de empreendedores. Então, professores e empreendedores. Então, eles vão fazer essa retaguarda junto aos alunos, incentivar os alunos para trabalhar projetos que vão desenvolver esse perfil também. Então, é assim, é um projeto que provavelmente vai ser para o próximo semestre, ele ainda está em formatação, não tem um nome ainda, mas a gente começou desde o ano passado com a jornada de ensino de empreendedorismo, onde a gente quis levar os professores para que eles pudessem saber o que estava acontecendo lá fora e o que eles estão, né, fazer uma reflexão do que é que está sendo desenvolvido aqui na universidade. Já vamos ter a segunda jornada esse ano, mas no próximo semestre a gente tem a formação de empreendedores, de professores e empreendedores. Bom, nós temos uma área específica da ciência, chamada Ciências Sociais Aplicadas, que trabalha exatamente com determinadas aplicações sociais de conceitos, de uma noção de desenvolvimento, enfim. E nós temos, por outro lado, uma noção do mercado de que a academia está muito distante deles. Tanto é que várias instituições trabalham com programas de integração entre a academia e a empresa, ou universidade e empresa. Como é que nós estamos, enquanto UFG, nessa relação com a nossa sociedade produtiva? Então, desde o começo, quando o Proíne foi criado, a intenção era essa, fazer essa ponte entre o mercado e a universidade. Confesso que é um trabalho de formiguinha, a gente ainda não conseguiu atingir o objetivo totalmente. Mas a gente tem algumas ações que levam a isso, né? Que é o café tecnológico, onde a gente chama os pesquisadores e chama as empresas de fora, né? Os empresários, para que eles conheçam o que está sendo desenvolvido na universidade, né? E que os pesquisadores também conheçam quais são as necessidades desse mercado, né? Então, a gente faz essa interação. As próprias empresas incubadas também, né? Os projetos, né? Que vão para a incubadora. Ele vem de uma necessidade que é identificada no mercado, vem para a universidade para que, com esse suporte tecnológico, a universidade possa ajudá-la no desenvolvimento desse novo produto ou serviço que vá atender essa necessidade. Vários de nossos alunos podem não saber direito o que é uma incubadora. Então, para início desse discernimento, desse conhecimento, o que é exatamente uma incubadora de empresas? Então, uma incubadora é um ambiente preparado, né? Para que o participante, seja ele aluno ou empreendedor do público externo da universidade, ele tenha acesso a alguns serviços e produtos da incubadora para o desenvolvimento do seu negócio. Então, assim, para participar da incubadora, ele passa por um processo seletivo, né? Ele sendo qualificado, ele vai ter acesso a consultorias, a treinamentos, né? Não só treinamentos na parte de gestão, que para o pessoal da comunidade acadêmica é um pouco deficitário, né? Mas também cursos específicos ou treinamentos específicos e consultorias também da sua área de atuação. Por exemplo, ele tem um produto ou um serviço que ele está tendo uma necessidade técnica. Então, a incubadora intervém com o pesquisador ou com o treinamento, uma capacitação específica. E também o que é importante é a questão dele ter acesso ao seu mercado, né? Então, a gente proporciona a ele que ele possa participar de feiras, de eventos da sua área de atuação. Então, a gente já teve casos de empresas da incubadora, né? Que por meio de projetos, lógico, a gente conseguiu subsidiar a ida para a Califórnia, né? Para participar de feiras específicas da empresa, para a Alemanha. Então, nós já tivemos duas empresas que foram para a Alemanha participar de eventos que eram específicos e que geraram negócios, né? Então, assim, não era o, ah, não, vou lá conhecer, pronto. Não, o foco era, eu estou indo porque eu quero buscar novos clientes e deu certo. Então, assim, o pessoal conseguiu, conseguiram fechar, né? Dois projetos interessantes que foram desenvolvidos com esses parceiros de fora. Perfeito. E aí, para a incubação, já há uma formalização da empresa, de um CNPJ. Não, o que que acontece? Para participar do processo de incubação, ele não precisa estar com a empresa formada, né? Então, ele participa de todo o processo de incubação como pessoa física. E aí, lembrando que nós temos duas modalidades de incubação, que é a pré-incubação e a incubação de empresas. Pré-incubação, eu tenho um projeto, eu quero o apoio para desenvolver esse projeto. Ao final, eu tenho que ter a tangibilização do produto ou serviço e o plano de negócio consolidado. Se ele passar da pré-incubação, né? Se o projeto dele for qualificado, ele vai direto para a incubação sem ter que passar por um novo processo seletivo. Então, até aí, eu sou pessoa física. Não precisei montar a minha empresa. Mas, a partir do momento que eu vou fazer o contrato na incubação, eu tenho que formalizar a minha empresa. E na outra vertente, por exemplo, ele já está com o produto pronto, ele quer o apoio da universidade ou da incubadora para acessar o mercado ou mesmo para fazer algumas alterações no seu produto, desenvolver algum diferencial. Então, ele participa do processo seletivo como pessoa física ou jurídica, tá? Mas, se ele for selecionado, aí ele tem que formalizar. Então, até no processo seletivo, o resultado final, eu posso ser pessoa física. Mas, se eu for selecionada, aí eu tenho que formalizar a minha empresa. Então, nós temos vagas tanto para pessoa física, nas duas modalidades, né? Para a incubação e a incubação, mas a incubação a gente fala somente com a empresa. O processo seletivo pode ser pessoa física, mas na assinatura do contrato é só com pessoa jurídica. A gente não faz o contrato para a incubação com pessoa física. Ok. Recentemente, o Ministério da Cultura articulou uma série de ações e criou um programa de incubação de projetos, chamadas as incubadoras criativas, que recebem nomes específicos em cada estado. Aqui em Goiás, chama-se Goiás Criativo. E a orientação é para projetos nos segmentos da economia criativa, nos segmentos culturais. E eles adotam uma ideia de incubação de projeto e não necessariamente de empresas, também tendo essa orientação de acolher um projeto, subsidiar algumas ações, preparar ou treinar essas pessoas para aproveitarem o que há de disponível em termos de editais, de fundos, enfim, para viabilizar esse seu projeto. O Proini tem alguma relação com o Goiás Criativo? Já há alguma estrutura de conversação nesse sentido, Emília? Então, no lançamento da incubadora lá do Goiás Criativo, a gente participou, conversei com algumas pessoas. A nossa relação é o seguinte, sempre eu recebo os informativos, então a gente divulga. Nós não estamos ainda numa relação íntima, vamos dizer assim. Mas a gente divulga todos os... Eles têm uma parte interessante de cursos, de treinamentos voltados para essa área da economia criativa. Então, a gente acha isso muito interessante. Nossos internos lá, que são para os nossos projetos pré-incubados e incubados, e também para a comunidade externa, para o nosso mail mesmo. Porque eu acho interessante, eu acho que você tem que apoiar toda a iniciativa que é de apoio a novos projetos, vamos dizer assim, ou novas empresas. Porque esses pessoal, eles são muito carentes dessas questões. Então, quando você está ali e fala, igual você falou da questão de editais, direcionar, então a gente identifica quais são as linhas de fomento que estão abertas. Apoia na elaboração do projeto. Então, para você ver, no Tecnova, nós tivemos cinco empresas que tiveram projetos aprovados. Então, um analista da FINEP até, eu estava conversando ontem com ele, e falou assim, isso é um resultado muito positivo. Então, assim, você ter, aí a incubadora ter cinco projetos aprovados num edital de fomento, que é para o Estado inteiro, é muito interessante. Então, assim, é que os projetos da incubadora, eles são bem... Eles atendem as necessidades, vamos dizer assim, da sociedade. Então, acho que isso é o mais importante. Não é mais um projeto, é um projeto diferenciado. Você tem dito de atendimento ao público interno e também público externo. Nós temos vários, vários dos nossos alunos, são professores da rede pública de ensino e, certamente, algumas boas ideias devem acontecer em ambientes escolares. Como é que poderia haver esse primeiro contato entre o público externo ou até os nossos alunos com o nosso programa de incubação? Então, a gente é aberto, né? Por exemplo, para os professores. O professor, ele quer ter conhecimento, ele quer levar o conhecimento do que é a incubadora para os seus alunos, é só convidar. A gente vai, vai lá, bate um papo com os alunos. A mesma coisa é a comunidade externa. Então, por várias vezes, a gente já foi para falar sobre incubadora. A gente participa muito na questão de implantação de novas incubadoras. Então, independente disso, o nosso público é interno e externo da universidade. Então, a gente está aberto aí para falar disso. Não só da incubadora, mas dessa questão do empreendedorismo, né? Porque a gente vê que não é só, voltando, né? Não é só formar, criar uma nova empresa. Mas, a partir do momento que você está fazendo essa formação empreendedora, você está contribuindo para o desenvolvimento regional. E isso é muito importante, né? Teve uma época que nós tivemos professores com empresas incubadas e isso depois foi, digamos, pouco incentivado. Por exemplo, foi proibido. Na verdade, porque os nossos contratos, principalmente, quem está em dedicação exclusiva, impede que se tenha uma empresa. Isso avançou que até nós estamos. Olha, então, no último edital... No último não, porque no último foi só para pré-incubação e aí a gente abriu também para professores. Mas, no edital de 2013, foi proibida a participação de professores. Não é que foi proibida, ele poderia participar. Desde que, se o projeto desse fosse qualificado, ele teria que abdicar dos seus sonhos, né? Pedir a demissão. O que não era nada interessante, né? Então, o que acontece? Sem um trabalho, né? Da própria coordenação, que está na frente o professor Cândido, a professora Corinda, conversando com a procuradoria jurídica, a gente entrou num consenso. Então, assim, o professor, ele pode participar. Ele só não pode se envolver totalmente no emprego, né? Que é complicado. Mas, ainda não está definido. Mas, nós já vamos soltar um edital agora, onde vai ser permitida a participação dos professores. É. Nós sabemos, Emília, que... Essa relação contextual é muito complicada, envolvendo a universidade, não apenas com professores, mas os projetos que são gestados enquanto trabalho de conclusão de curso, são dissertações, teses, por ter uma participação direta de um servidor público no exercício da sua função. Então, nós temos algumas questões específicas com esses produtos que são gerados dentro do ambiente acadêmico. Como é que nós estamos lidando com isso na UFG? Então, hoje, isso está também a cargo da CTIT, né? Que é a Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica, que é a questão... Você está falando das patentes que são geradas? Estou falando das patentes, estou falando das ideias que, às vezes, resultam em alguns registros. Estou falando de determinados empreendimentos que nascem a partir de trabalhos que são construídos com orientador e orientando, e que, depois, há uma dúvida jurídica de pertencimento para esses dois atores, mas a universidade que, na verdade, está acolhendo esse trabalho. Então, o que acontece? Dentro da incubadora, está até em contrato, está no nosso contrato, é o seguinte, se houver participação de pesquisadores e utilização de laboratório, a universidade, ela é cotitular, vamos dizer assim. Então, assim, por exemplo, se tem participação de aluno, professor e uma outra pessoa de fora, isso vai ser dividido entre quatro. Universidade, né, e um... Tem percentuais específicos? Olha, eles estavam trabalhando com um terço, mas eu acredito que cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, se é uma empresa e está desenvolvendo com a universidade, é um caso específico. Se é um pesquisador, um aluno, né, que na universidade já é outro caso específico. Mas o que a gente estava trabalhando era com um terço. Por exemplo, eu tenho casos lá de três projetos que eles estão sendo desenvolvidos, né, com a utilização do laboratório e isso já é falado antes. No próprio edital, já tem lá falando nessa questão de que tem a... gerando-se uma patente. E o próprio projeto, ao final, quando termina o processo de incubação, quando ele sai da incubadora, ele paga royalties, né? Então, ele paga royalties para a incubadora. E não para... Mas se gerou uma patente, a universidade é cotitular e aí ela tem os ganhos em cima da comercialização desse produto. Isso tem acontecido? Olha, na incubadora, não, porque nenhum gerou patente, né? O que tem é o seguinte, os royalties são pagados ao final. Então, por exemplo, ele pode se pôr de todo... Hoje nós temos 11 empresas graduadas. Dessas, todas pagaram, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma empresa do professor Wagner, que é... Hoje ele está graduando, vamos dizer assim, porque ele foi graduado, mas a gente ainda não fez a cerimônia de graduação. Porque nós temos duas que vão graduar em julho e a gente quer fazer uma cerimônia só. Ele já começou a pagar os royalties, que ele saiu. Como que a gente faz para colher esses royalties? A gente busca a cópia das notas fiscais, soma e vê quanto que ele... Qual foi a receita dele? Só que o que a gente falou? Olha, é melhor para a gente, como para o próprio empreendedor, a gente estabelecer uma taxa fixa. Então, o que a gente faz? Quando o empreendedor sai, a gente estabelece com ele uma taxa fixa e essa taxa fixa é pelo mesmo período que ele ficou incubado. Entendi. Então, é 24 meses, então ele vai, por 24 meses, ele vai pagar uma taxa fixa para a incubadora. Então, todas as empresas que passam pelo processo de incubação, ela tem que pagar. É como se fosse uma devolução do que ele recebeu. E isso é aplicado em novos projetos, né? Porque senão a incubadora não gera receita. Como é que ela vai fazer para apoiar esses empreendedores? Porque a gente depende muito de recursos externos. Por exemplo, o pessoal acha que a universidade investe recursos na incubadora e não tem recursos da universidade. O recurso da universidade, lógico, que é grande, que é o espaço físico, né? Energia, internet, isso sim. É o econômico que a gente faz. Fala, né? Não é o financeiro. Então, a universidade, ela não aporta recurso financeiro na incubadora. Então, são receitas próprias que são geradas através de taxas, inscrição em cursos e através de projetos que a gente faz a captação fora. Como é que você enxerga o processo de inovação nas ações de empreendedorismo aqui na UFG? Olha, é difícil falar isso porque é o seguinte, a inovação tem vários conceitos. Mas eu sou assim, porque eu trabalho muito com a questão do conceito de inovação para o pessoal que vai buscar fomento, por exemplo. Eu faço essa diferenciação. Quando você vai buscar uma linha de fomento para você criar um novo produto, o serviço, o mesmo processo, o seu produto tem que ser de base tecnológica. Então, ah, meu produto é inovador. Mas qual que é a inovação do seu produto? Então, assim, nós temos na incubadora produtos que são de base tecnológica totalmente inovadores ou que são melhoria em algo que existe. Eu tenho produtos que são inovadores, que buscaram uma tecnologia que já está disponível no mercado e está desenvolvendo isso, um novo produto ou processo, mas não é totalmente inovador. Então, a gente tem essas duas vertentes. Eu tenho produtos inovadores, com tecnologias que já estão disponíveis e eu tenho também a questão de produtos de base tecnológica. Só te dar um exemplo. Eu tenho um produto, eles entraram agora na pré-incubação, ele está desenvolvendo um capacete. Esse capacete que o pessoal utiliza quando vai fazer algum reparo, o pessoal da Celga, eles não utilizam um capacete para que não encoste no fio de alta tensão. Então, dentro desse capacete que ele está desenvolvendo, é totalmente inovador. Não é uma melhoria, porque o capacete já existe, mas ele vai colocar uma tecnologia ali. Ele tem um dispositivo que, quando ele aproxima dessa corrente, o capacete já emite um bip, ele vai dar um alerta que a distância que ele está já está oferecendo perigo. Então, é uma melhoria num produto, vai atender muito uma necessidade do mercado, porque quantos e quantos não são aí eletrocutados, porque às vezes o cara está mexendo no movimento que ele faz, ele pode encostar numa rede elétrica. Tem um outro que tem uma apelação muito interessante, que é a questão do consumo de água. Só que, num primeiro momento, vai ser voltado só para hotéis. é um dispositivo onde ele vai controlar, através de... E aí o próprio hotel vai controlar, a quantidade de água que o sujeito vai usar para tomar seu banho, para fazer qualquer coisa. Porque o que acontece? Quando o pessoal ainda não tem essa consciência, chega lá, vai lá, vai mexer na barba, escovar os dentes, aí o chuveiro lá caiu. Então, é o seguinte, é uma proposta que, a princípio, são para as redes hoteleiras. Inclusive, ele tem até um hotel lá em Curitiba que quer já implantar. E o empreendedor é uma pessoa muito interessante, porque ele é um professor que veio de Curitiba, aposentou e tal, e ele já conheceu a incubadora lá. Chegando em Goiânia, ele teve conhecimento e veio com essa proposta. Eu achei muito interessante. Então, assim, são vários. Tem uma outra que é simples, mas é interessante. Por exemplo, quando você é comerciante, quando você recebe cartão de débito ou crédito, você tem que ficar controlando aquele percentual, tanto que você paga, quanto que o banco vai te fazer o retorno. Então, é um software que está sendo desenvolvido, inclusive por uma empreendedora bem novinha mesmo. Eu acho muito interessante quando esse pessoal começa. O software faz a contagem. Então, no final, o comerciante já vai saber quanto que é que vai ser descontado e quanto que o banco tem que pagar para ele. Porque, no final do dia, ele tem que pegar aqueles papeizinhos, somar tudinho e fazer as contas, fazer os descontos e tal. E o software vai fazer isso. Então, assim... Do condomínio lá. Então, assim... Você é um condomínio. Você quer saber quanto é que foi gasto na limpeza, ou com produtos de limpeza. Você vai ter acesso a isso através desse software. Então, você não precisa ir lá no síndico, perguntar. Não. Você entra, todos os condomínios... Lógico que os síndicos não vão gostar muito disso, né? Mas, o controle de giro de conta, de entrada de pessoal... É um software muito interessante. Inclusive, ele saiu na revista de inovação da FINEP. É, nós lemos. Nós lemos. Eu indiquei a leitura da revista. É, então... É muito interessante. Porque, assim, o pessoal... Você vê, assim... Chega aquele pessoal cruzinho, né? Lá. Aí, de repente, você vê o cara aí que está com não sei quantos clientes. E, assim, é uma coisa escalável, sabe? Não é uma... Ah, não. Porque o pessoal pensa assim... Ah, não. Já vou entrar e já vou ter. Não. É uma coisa que ele vai conquistando. É uma conquista. É uma evolução. E a incubadora vem dando esse suporte aos empreendedores. Tá. Então, deixa ver só para a gente tentar fazer uma ideia geral. Há algum tempo, nós pensávamos em procurar a universidade para nos prepararmos e depois irmos a mercado. Os alunos têm muito isso, né? Eles querem se graduar e depois ter a experiência de mercado. Nós estamos juntando essas duas coisas e dizendo a sua experiência de mercado começa aqui. Basta você querer? Sim. Isso mesmo. A ideia é essa, né? Porque ele já coloque em prática o que ele está vendo. Então, não vai precisar sair, né? Ah, não. Vou esperar formar para depois... Não. A gente está oferecendo isso para os alunos. Tanto com o FG Empreendente, né? Que vai começar agora. E também com o Enquimadora. Vamos colocar no Enquimadora. É, lógico. Vai ter um laboratório aqui, né? O primeiro laboratório vai ser aqui. O Instituto de Informática, eu acho que vai ser um grande sucesso. E essa aproximação com o estudante é muito importante. Muito importante mesmo. E uma coisa interessante também, que a gente não pode deixar de falar, é as Olimpíadas de Empreendedorismo, né? O ano passado a gente teve a primeira Olimpíada de Empreendedorismo. Tivemos vários projetos interessantes. Mas eu ainda senti falta. Eu acho que a universidade, ela pode oferecer mais, né? Então, os alunos aí, eu conclamo, né? Esses alunos a participar. Porque é um momento também que ele vai ter a oportunidade de receber, ele tem uma ideia, ele vai apresentar essa ideia, ele vai receber mentorias para o desenvolvimento dessa ideia. E o interessante é, assim, um dos projetos que foi lá, infelizmente, no primeiro lugar não ficou com a UFG, o UFG ficou com o segundo lugar, que é até um produto de biotecnologia. Mas o primeiro lugar ficou para um piso interessantíssimo, que é de material reciclado. Reciclado, assim, é daquela pedra de Pirinópolis, os rejeitos da pedra de Pirinópolis. E ele puxa toda a água, né? Seja da chuva, então ela não deixa que o chão... Terra, ela compacta. Ele vai fazer esse trabalho muito interessante e ele está em incubação lá na Univangélica de Anápolis. Então, assim, para nós, não é uma coisa assim, sabe? Para o Estado, eu vejo muito assim, para a nossa região. Então, a partir do momento que surge um novo projeto, você está contribuindo para a diversificação da economia do Estado e também para criar a nossa região, esse desenvolvimento que é tão importante. Maravilha. Eu queria só deixar uma questão pontuada aqui, que é o seguinte. Há algum tempo, a gente vem trabalhando com o conceito de educação continuada. Aquela noção de que nós não paramos de aprender após a graduação. nós temos a continuidade em uma série de ações que fazem com que o aprendizado seja um aprendizado contínuo, não só em cursos formais, mas também com outras modalidades de ensino. Nós estamos agora falando em um movimento muito parecido e, ao mesmo tempo, contrário que é, nós não vamos para o mercado depois de estarmos prontos. A gente tem que começar isso desde já e isso é possível fazer na escola. Empreender é um aprendizado interessante e nós temos os âmbitos, os ambientes propícios para isso também aqui na instituição. Então, gostaria de agradecer muitíssimo e, de novo, a sua disponibilidade, Emília. Tenha no Media Lab um parceiro. Eu acredito que faremos, em nome da UFG, muita coisa boa para o Estado. Eu que agradeço e espero vocês, meninos, lá na incubadora, para que a gente possa bater um papo, para vocês conhecerem a incubadora e que possam apresentar projetos, por que não? Então, ok?